E olha, o asfalto cedeu e um carro caiu após um capotamento. Na verdade, eu acho que ele bateu no buraco e aí causou o capotamento, que é uma verdadeira cratera. Esse acidente foi em Colorado. Olha só a imagem. Duas pessoas estavam nesse veículo. Felizmente, elas não ficaram feridas de forma muito grave. Os ferimentos foram leves. Mas olha o tamanho da cratera e a falta de sinalização. Pelo amor de Deus, eu vou dizer uma coisa pra você. Se eu sou o dono desse carro, eu já imediatamente pegava essas imagens que estão sendo mostradas aqui no Cidade Alerta, acionava o advogado e impetrava uma ação contra o município de forma urgente. Como que essa rodovia, como que essa via, como que essa rua, ela permanece sem nenhuma sinalização, sem nada que impeça a passagem de veículos ou que acidentes como esse se repitam? Nesse carro, felizmente, tivemos apenas ferimentos leves. Mas poderíamos ter tido vítimas graves nesse acidente. Lamentável o município permitir que uma rua fique em um estado como esse. E não há justificativa. Não há o que o poder público venha me dizer, porque isso aí é o verdadeiro descaso com o imposto que você paga com a população do município e com o contribuinte. É não estar de olho na cidade e nos problemas da cidade. É viver uma ilusão de que o município não tem problemas e que poderia ter terminado em uma verdadeira tragédia. Que fique o alerta para a comunidade cobrar do município, dos vereadores, que é esse o papel do vereador, fiscalizar o que acontece no município e cobrar do poder executivo uma melhoria. Pelo amor de Deus.